Eu sabia, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. Ih, se tem ambulância aqui, o caso é sério. O que eu faço agora? O que os caras estão fazendo? Tem que dar a volta agora? Meu Deus do céu. Agora eu estou botando minha volta, que nem é possível. Tem que dar a volta. O que aconteceu aqui, mano? Vem pra cá. O acelerador não funciona mais. Vai ter que ser pelo ciclado. Será que eu tenho uma mulherzinha? Acho que tem mais coisa aqui pra cá. Você tem uma nova mensagem. Mas se eu passei aquilo ali, tem agora uma mensagem, com certeza, é ruim. Olha o outro caminhão seguido. Caramba, o outro caminhão. Não tem nenhum carro. Esse aqui foi o último. Não, esse aqui foi o segundo. Não, não é o segundo. Tem dois carros aqui, um. Tem uma sincronia de caminhão ali. Olha, mais um aqui, mais um aqui. Agora não tem mais sincronia, mano. Dá uma sincronia de caminhão. Nossa, dirigindo de esquerda, cara. Muito bom. Nunca eu estou dirigindo de esquerda aqui no volante. Aqui. Aqui, olha. Desse jeito aqui. Vamos dizer, mão de volante. Opa, opa, opa! Belezinha. Meu Deus do céu. Acho que eu sou o pior caminhonista que já teve na história do Aerotrante. Aqui não é possível. Aqui. Pode ser que eu capotei. Fiz umas quebras de asa ali, irmão. Quebra de roda, né? Mas eu fiz umas coisas ali que não é possível. Cara, mas eu estou em algum lugar aqui. Eu nem sei. Será que deveria estar aqui? Porque nenhum carro está passando aqui. Cara, eu só queria descobrir porque os caras estavam isolando a área. Cara, eu boto um bar de novo. Olha a velocidade. Olha. Espera. Serviços. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh ai meu deus que que eu fiz mano meu deus eita agora eu vou sair daqui né eita 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 O que é traço de prazer? O cara, dá para colaborar aí? Vamos lá para o canto, porque... Acho que é porque vai sair da sabadeira mesmo. Acabou que eu encontrei o diferencial aqui. Esse poder... O diferencial é... Como eles falam? Que tem a tração... Da frente. Não está virando nada aqui. Tirei da tração.